Olá, seja bem-vindo! Antes de prosseguir, ative as notificações para ser avisado sobre as novidades do canal. Agora vamos continuar. Artigo 30. Todo condutor, ao perceber que outro que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá Inciso I. Se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita, sem acelerar a marcha. Inciso II. Se estiver circulando pelas demais faixas, manter-se naquela na qual está circulando, sem acelerar a marcha. Parágrafo único. Os veículos mais lentos, quando em fila, deverão manter distância suficiente entre si para permitir que veículos que os ultrapassem possam se intercalar na fila com segurança. Artigo 31. O condutor que tem o propósito de ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja parado, Efetuando embarque ou desembarque de passageiros, deverá reduzir a velocidade, dirigindo com a tensão redobrada ou parar o veículo com vistas à segurança dos pedestres. Artigo 32. O condutor não poderá ultrapassar veículos em vias com duplo sentido de direção e pista única, nos trechos em curvas e em aclives sem visibilidade suficiente, nas passagens de nível, nas pontes e viadutos e nas travessias de pedestres, exceto quando houver sinalização permitindo a ultrapassagem. Artigo 33. Nas interseções e suas proximidades, o condutor não poderá efetuar ultrapassagem. Artigo 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção, e sua velocidade. Artigo 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara, e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo o gesto convencional de braço. Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos. Artigo 36. O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando. Artigo 37. Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados, e onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento, à direita, para cruzar a pista com segurança. Artigo 38. Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá Inciso 1º. Ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e executar sua manobra no menor espaço possível. Inciso 2º. Ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista, quando houver, caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um só sentido. Parágrafo único. Durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair, respeitadas as normas de preferência de passagem. Artigo 39. Nas vias urbanas, a operação de retorno deverá ser feita nos locais para isto determinados, quer por meio de sinalização, quer pela existência de locais apropriados, ou, ainda, em outros locais que ofereçam condições de segurança e fluidez, observadas as características da via, do veículo, das condições meteorológicas e da movimentação de pedestres e ciclistas. Artigo 40. O uso de luzes em veículo obedecerá as seguintes determinações. Inciso 1º. O condutor manterá acesos os faróis do veículo, por meio da utilização da luz baixa. Inciso 2º. Nas vias não iluminadas o condutor deve usar luz alta, exceto ao cruzar com outro veículo ou ao segui-lo. Inciso 3º. A troca de luz baixa e alta, de forma intermitente e por curto período de tempo, com o objetivo de advertir outros motoristas, só poderá ser utilizada para indicar a intenção de ultrapassar o veículo que segue à frente ou para indicar a existência de risco à segurança para os veículos que circulam no sentido contrário. Inciso 5º. O condutor utilizará o pisca-alerta nas seguintes situações. A Línea A. Em imobilizações ou situações de emergência. A Línea B. Quando a regulamentação da via assim o determinar. Inciso 6º. Durante a noite, em circulação, o condutor manterá acesa a luz de placa. Inciso 7º. O condutor manterá acesas, à noite, as luzes de posição quando o veículo estiver parado para fins de embarque ou desembarque de passageiros e carga ou descarga de mercadorias. § 1º. Os veículos de transporte coletivo de passageiros, quando circularem em faixas ou pistas a eles destinadas, e as motocicletas, motonetas e ciclomotores deverão utilizar-se de farol de luz baixa durante o dia e à noite. § 2º. Os veículos que não dispuserem de luzes de rodagem diurna deverão manter acesos os faróis nas rodovias de pistas simples situadas fora dos perímetros urbanos, mesmo durante o dia. Artigo 41. O condutor de veículos só poderá fazer uso de buzina, desde que intoque breve, nas seguintes situações. Inciso 1º. Para fazer as advertências necessárias a fim de evitar acidentes. Inciso 2º. Fora das áreas urbanas, quando for conveniente advertir a um condutor que se tem o propósito de ultrapassá-lo. Artigo 42. Nenhum condutor deverá frear bruscamente seu veículo, salvo por razões de segurança. Artigo 43. Ao regular a velocidade, o condutor deverá observar constantemente as condições físicas da via, do veículo e da carga, as condições meteorológicas e a intensidade do trânsito, obedecendo aos limites máximos de velocidade estabelecidos para a via, além de Inciso 1º. Não obstruir a marcha normal dos demais veículos em circulação sem causa justificada, transitando a uma velocidade anormalmente reduzida. Inciso 2º. Sempre que quiser diminuir a velocidade de seu veículo deverá antes certificar-se de que pode fazê-lo sem risco nem inconvenientes para os outros condutores, a não ser que haja perigo iminente. Inciso 3º. Indicar de forma clara, com a antecedência necessária e a sinalização devida, a manobra de redução de velocidade. Artigo 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência. Artigo 44-A. É livre o movimento de conversão à direita diante de sinal vermelho do semáforo, onde houver sinalização indicativa que permita essa conversão, observados os artigos 44, 45 e 70 deste Código. Artigo 45. Mesmo que a indicação luminosa do semáforo lhe seja favorável, nenhum condutor pode entrar em uma interseção se houver possibilidade de ser obrigado a imobilizar o veículo na área do cruzamento, obstruindo ou impedindo a passagem do trânsito transversal. Artigo 46. Sempre que for necessária a imobilização temporária de um veículo no leito viário, em situação de emergência, deverá ser providenciada a imediata sinalização de advertência, na forma estabelecida pelo CONTRAN. Artigo 47. Quando proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. Artigo 48. Nas paradas, operações de carga ou descarga e nos estacionamentos, o veículo deverá ser posicionado no sentido do fluxo, paralelo ao bordo da pista de rolamento e junto à guia da calçada, meio fio, admitidas as exceções devidamente sinalizadas. Parágrafo 1º. Nas vias providas de acostamento, os veículos parados, estacionados ou em operação de carga ou descarga deverão estar situados fora da pista de rolamento. Parágrafo 2º. O estacionamento dos veículos motorizados de duas rodas será feito em posição perpendicular à guia da calçada, meio fio, e junto a ela, salvo quando houver sinalização que determine outra condição. Parágrafo 3º. O estacionamento dos veículos sem abandono do condutor poderá ser feito somente nos locais previstos neste código ou naqueles regulamentados por sinalização específica. Parabéns! Você concluiu o estudo do texto. Agora vamos deixar um aviso importante. Além do canal, você pode acompanhar nosso conteúdo em outras redes sociais. Confira os links na descrição. Vamos ficando por aqui. Obrigada! Nos vemos em breve! Parágrafo 3º. O estacionamento dos veículos. Parágrafo 3º. O estacionamento dos veículos. Parágrafo 3º. O estacionamento dos veículos.